Só o seu no meu chão. A vaca está bem zelada, neguinho tem um prazer profundo, porque a vaca é boa, ela é a melhor do mundo, risada é o seu lugar, e ela é ruim de pegar, e o seu nome é três segundos. Agora galera, a iaca três segundos já está pronta, a juritizinha, estamos aqui, daqui a pouco tem um papo, show, embalação brado, azarando a risada.